Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar para vocês essa produção maravilhosa de americanos de crochê, o suplar de crochê, que todas as crocheteiras conhecem como suplar de crochê. Esse aqui é um modelo muito pedido aqui no meu ateliê. Ele é um dos modelos que eu mais faço e eu acho esse daqui, gente, muito rapidinho de fazer, muito rápido mesmo. Esse daqui é o modelo clássico, que como diz a Valéria, que é a Val do canal Miss Crochê, é o modelo de pizza, que tem a base de pizza e tem esse biquinho aqui muito fofo, muito fácil de fazer também. E olha, eu usei a cor azul marinho, essa daqui foi a sobra de barbante que sobrou. Eu vou tirar umas fotos agora e estou com o meu cenário aqui, tem uma florzinha que eu sempre uso, a Torre Eiffel, às vezes eu coloco um jogo de xícara de pires que eu tenho também, que é bem bonito também, eu gosto de usar para me tirar fotos. Eu também gosto de usar, gente, esse coração aqui para as fotos também. Mas antes de tudo isso, eu quero falar para vocês o seguinte, é uma dica mesmo, eu quero gravar esse vídeo para me deixar essa dica para vocês, olha. Eu fiz com Apolo, não foi essa cor, vocês estão vendo que foi essa marinha, mas esse Apolo aqui é só para ilustrar mesmo. Ele tem 627 metros da marca Apolo, mais ou menos 600 gramas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu peguei um Apolo desse e eu fiz no total, onde? Quatro unidades, tá bom? Eu fiz, ó, quatro unidades, ó. Uma, duas, três, quatro unidades desse aqui. E o que sobrou, eu consegui, eu até não desmanchei o fio para me mostrar para vocês, ó. O que sobrou, eu fiz isso aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Daqui para baixo, dessa carreira aqui para baixo, eu fiz, tá bom? Aí eu peguei esse outro aqui e fiz essas outras carreiras, ó, mais ou menos quatro carreiras e mais uma unidade, tá bom, gente? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que um Apolo desse, número 6, 600 gramas, dá para fazer quatro unidades e mais um pouquinho desse modelo aqui, gente. E não esquece, medida 37 centímetros, que ele fica mais ou menos. Eu vou ver se eu consigo achar a fita aqui, que eu vou mostrar para vocês a medida bem certinho deles, tá bom? E também vou pesar, para vocês terem uma noção do peso, tá bom? Já volto aqui. Olha, gente, fica mais ou menos com 36 centímetros, quase 37, olha. Ele, bem bonito. Esse aqui, gente, é um tamanho padrão, que eu faço tanto para esse jogo americano aqui, quanto para o jogo americano modelo tradicional, quanto para o Lovely também. Eu sempre faço com 36 centímetros, tá bom? E esse daqui, gente, foi uma encomenda lá do Helo 7, tá bom? Foi uma encomenda de lá. Eu sempre vendo, quando eu tenho encomenda de jogo americano na cor azul marinho, essa cor, quando encosta a câmera, desfoca muito a cor, e aqui está uma cor quase real. Quando eu tenho encomenda de jogo americano na cor azul marinho, geralmente é lá do Helo 7, tá bom? Agora eu vou pegar a balança aqui, vou arrumar para vocês verem o peso. Olha, gente, uma unidade, 131 gramas, aí eu vou colocar mais uma. Já aumentou para 260. Aí agora eu vou colocar quatro unidades para vocês verem como dá certinho. A 600 gramas, olha, ficou em 522 gramas. Aí vocês lembram que eu falei que o restante eu fiz a base da pizza e depois eu fui e emendei. Então, é isso. É 600 gramas, dá para fazer quatro unidades e um pouquinho. Eu acredito que quando você receber uma encomenda com quatro unidades e os porta-copos, que nem esse aqui, dá para fazer os porta-copos. Eu nunca fiz encomenda com quatro unidades de jogo americano com porta-copos. Geralmente, eu não costumo vender porta-copos, gente. Então, eu não faço nem... Ah, tá. Olha, o porta-copos ficou com 540 gramas, tá bom? Os porta-copos eu sempre faço para me dar de brinde para cliente, tá bom, gente? É para isso que eu uso os porta-copos. E eu fiz para essa cliente uma unidade. Aí, agora, eu vou dobrar aqui os outros dois para vocês verem o peso certinho de seis unidades. Gente, aqui está em certinho, ó, seis unidades dos americanos de crochê. Clássico, 780 gramas. Bem econômico, né, esse jogo americano? Aí eu estou dando um porta-copos para cliente, fica 798 gramas. Se eu tivesse um quilo de barbante, dava para mim fazer e sobrava, tá bom? Aí, como aqui eu usei Apolo, eu comprei dois conner de 600 gramas. Paguei R$22,00 em cada conner desse, gente. Nari, por quanto tu vende esse jogo americano? Gente, eu costumo vender ele de R$21,00 a R$24,00, R$25,00, mais ou menos, o preço que eu cobro nele, tá bom? Lá pelo Helocet, como tem desconto, eu acredito que ele saiu por R$23,00, mais ou menos, tá bom, gente? É isso. Vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa um joinha, me fala se você gostou dessa dica aí. Se você gostou, eu posso trazer os outros modelos que eu sempre faço de americano de crochê, para vocês saberem o quanto gasta mais ou menos de barbante. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, gente, eu vou colocar umas fotos aqui no final do vídeo para vocês verem como ele ficou. Um beijão, amor! Tchau, 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 tchau.